Música Mano, a primeira coisa que eu tenho que dizer pra vocês é Sejam bem-vindos a mais um vídeo E a segunda coisa é que eu duvido que vocês se inscrevam no canal Antes de eu chegar na base Vamos ver quem consegue, hein Ups, cheguei Não, não, acho que não deu tempo pra ninguém se inscrever no canal Se alguém conseguiu, ó Até buguei Se alguém conseguiu, comenta aí, mano Porque, mano, eu tô tão rápido que eu acho que Eu duvido que vocês tenham conseguido Mas, bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo, então Seguinte Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Heróis contra Vilões Na verdade, de Vilões contra Heróis, né Porque quem manda aqui é os vilões E, velho, a série tá muito louca, muito louca mesmo E, velho, a única coisa que eu peço pra essa série continuar É que você bata a meta de mil likes Com mil likes eu trago mais um episódio dessa série E, cara, sinceramente, cara Eu tô ficando muito feliz com todo esse apoio que vocês vêm dando na série Porque a série dá um trabalhão pra craftar todos os itens Pegar cada item E, mano, mas vale a pena por causa do apoio de vocês, cara Então, continua metendo like no vídeo aí Que ajuda demais, fechou? E, velho, sabe uma coisa que aconteceu Que eu acho que vocês não estão ligados? É o seguinte, ó, calma aí Aproveitando que eu sou o Reverse Flash Estou muito rápido Mano, é... Eu acho que... Deixa eu ver... Eu não sei exatamente onde fica Mas eu acho que é pra cá É... Aqui! Olha aqui, mano! Um Black Flash aqui no mapa Isso aqui é um evento que acontece raramente no mapa aqui, galera Com o mod Que esse Black Flash, depois que eu matar ele Eu conseguiria a armadura do Black Flash Comentei o que vocês acham Se vocês comentarem muito rápido No próximo vídeo eu pego a armadura do Black Flash, fechou? Então, comenta aí, mano Que vocês querem que eu pegue essa armadura Que eu devo lutar Deixa ele aí por enquanto Enquanto isso eu vou caindo fora Porque eu tenho que encontrar o Hulk vermelho Que ele tá dentro aqui da base, galera Deixa eu entrar aqui, ó Calma aí Deixa eu só... Deixa eu só tirar aqui Como é que eu tiro a minha velocidade mesmo? Nossa, deixei tudo em câmera lenta É, né? É fogo Tá, pronto Tirei a minha velocidade Que agora eu consigo andar de boa Beleza E, velho Eu tô entrando aqui, galera Porque, mano Basicamente O que eu quero fazer Eu quero... Calma aí, né? Não tô conseguindo subir Eu quero fazer uma nova máquina E é uma máquina Que consegue fazer um velocista Até mais forte do que esse aqui que eu tô, cara E, mano Essa máquina é muito boa Porque ela faz meta humana Vocês vão entender, velho Tá, essa aqui na minha base não Minha base é essa daqui, ó Essa aqui? Deixa eu ver É essa daqui mesmo E, galera Mano, basicamente Aqui dentro tem vários itens aqui Que eu coletei Cadê o Hulk vermelho, velho? Mano, cadê o Hulk vermelho, velho? Eu tinha certeza que ele tava aqui, mano Calma aí Deixa eu subir Aqui, Hulk vermelho E aí, Lizão Tá fazendo calado aí, velho Beleza, velho Eu tava planejando umas coisinhas É, planejando Como é que você vai encontrar Não sei Lizão Você quer ver o bagulho que eu vou fazer aqui, mano? Mano, eu quero ver, mano O que que é? Cara, basicamente Eu acabei de pegar o bloco que me dá dano Eu tinha até me esquecido Cara, eu tenho um bloco, Lizão De radiação gama, cara Esse bloco O que que acontece, Lizão? Eu vou usar ele pra fazer uma nova máquina Então você já imagina como é que a máquina vai ser, né, velho? Cara, esse bloco Eu tenho até um pouquinho ali Nem deixar se você quiser, mano Mano, eu já tenho Você tem um bloco de madeira aqui Eu deixei tudo na outra base? Ah, é claro, mano Toma aqui um pouquinho Vem cá Ah, é claro, mano Então, Lizão Eu tô fazendo uma máquina de meta-humanos Que vai poder dar poderes pra qualquer um de nós, cara Tipo assim Ela não é exatamente uma máquina do herói É uma máquina de meta-humanos Ou seja, você vai poder ter qualquer poder Que você quiser E, cara Eu deixei basicamente tudo pronto Pra fazer ela Ai, tenho que pegar esse negócio que dá dano aqui na mão Calma aí Ai, tá Esqueci de um negócio que eu tô precisando Lizão, só falta a obsidian Pra mim terminar esse negócio, cara Então Vamos lá fazer a obsidian, Lizão E aí a gente pega, mano E, mano Tá pronta a máquina Eu deixei tudo pronto Que eu acho que fica até mais legal pra galera assistir Comentem o que vocês acham Preferem ver eu fazendo parte a parte Ou, tipo, já tá aqui Já testar a máquina Porque, mano Dependendo aí eu posso fazer Qual vocês preferirem E, mano Eu tô saindo aqui, ó Lizão, eu vou aproveitar, cara E vou fazer uma lava Aqui, ó Lizão, a lava é Como é que faz lava, mano? É jogar lava na água Ou água na lava? É água na lava Tá, então Eu já tenho os dois aqui Posso fazer esse bagulho? Mano Pena que eu caio em todo lugar Porque, mano Eu sou muito rápido, velho Sou muito rápido Beleza Aqui, ó Já que é água na lava Eu vou fazer aqui, no caso Um buraquinho aqui de lava, né Acalma aí Cadê você? Tô fazendo aqui o buraquinho de lava É que eu sou meio rápido, né, Lizão? Aí você me perde no caminho, mano Cara, aqui é rápido, velho Mano, eu te vi, velho Ah, tô te vendo Tô te vendo Mano, olha o bicho que tá atacando a gente aqui, Hugo Tem Tem uma Moultra aí, né? Ah, não Jacaré Jacaré Vai trabalhar, Jacaré Matei, pronto Bicho gigante, mano Tá lá em cima, velho Ah, tem um bicho lá em cima, tacando? Tacando nossa base de vingador sombrio, mano Ah, sei lá quem que é Mas bom, Lizão, é água na lava, né? Então, mano, no caso eu teria que botar a lava aqui Calma aí Eu boto a lava aqui assim, né? É Aí você vem aqui, ó Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu fechar isso aqui Beleza Beleza Tem que eu coloque água? Mano, eu tenho água, velho Mas aonde que eu colocaria essa água, velho? Ih, caramba Pode colocar aqui em cima Beleza, aqui? Aqui mesmo Tá, Lizão Acredito que tem um bagulho errado aqui, mano Só preciso de quatro lava, mano Mano, busca mais lava, por favor, Lizão Ah, beleza Vou buscar um pouquinho de lava Mano, caraca, velho Eu vou precisar de muito mais lava do que isso Muito mais obsidian do que isso E essa obsidian aqui é muito útil, velho Você tem uma careta pra pegar obsidian? Onde você tem aí? Cara, eu tenho meio que a ultimate pickaxe Será que serve? Eita, pega, mano Será que serve, Lizão? Mano, então tá certo Então não precisa Obrigado E, velho Vamos tentar pegar mais obsidian, Lizão Porque essa obsidian Ela é muito, muito importante Pra fazer todo esse negócio Já tenho uma Preciso de mais três, velho Mais três obsidian Cara, com mais três obsidian Eu termino essa Essa máquina, velho Que é uma máquina muito louca, Lizão É sério Você vai adorar, mano Tenta arrumar aí a lava O resto das lavas pra nós Que não vai ser útil Eu vou tentando arrumar aqui perto É quantas lavas, só pra saber? Mano, pega três baldes, velho Pega três baldes Acho que já tá bom Enquanto isso eu vou quebrar Uma black block que eu achei aqui em volta Vai que eu dou uma sorte Pega obsidian, né? É bom, né, mano? Vai saber Peguei fich... Não, não Por enquanto eu não consegui Nenhuma obsidian, não, velho Cara, eu vou dar um smash aqui Só pra ver se tem lava ao redor, tá ligado? Ah, o smash mostra o que tem aí? Não, é um pulão, na real, né? Eu vou dar um pulão Ah, tá, mano Vai que vai E, velho Gostei Achou boa Então já pega ela aí E já vamos utilizar, velho Já vamos utilizar E, mano Caramba Já vou voltar pra base, então Enquanto você pega aí Mano, já vou voltar pra base aí A base do Zilane fica mais ou menos aqui Drei que eu sou rápido pra caramba E, mano, a gente já termina a máquina, galera E, cara Essa máquina, ela tem tanto poder, eles Pra você ter noção, cara Eu posso virar um velocista sem armadura Mano Da hora, tá ligado? E, ô, Gostei Cara, é uma máquina basicamente de velocista De mutante, tá ligado? Na hora que você chegar Dá uma olhadinha pra cima ali da base Pra você ver quem tá lá Cara, eu não preciso ver Eu só apertar a tab, ó O Bruninho tá no servidor Lizão Lizão Nossa, vamos matar o Superman Vamos matar o Superman, cara Calma aí Calma aí Deu tudo certo, galera Deu tudo certo Aê, boa Conseguimos a Obsidian E, mano, aproveitando que o Bruno entrou agora O Bruno, a gente tá fazendo aí Uma máquina de meta humanos, cara Que, mano, vai ser uma máquina Muito louca Lagou? Lagou Tá, deixa aí Eu tô quebrando o bagulho aqui Oh, se liga nisso aqui Vai fazer um Superman Preto Tipo, aquela roupinha preta Tá ligado? Muito louco, mano Achei ele muito maneiro, velho E, velho, vamos arrebentar Essa obsidian Que até na Ultimate X Demora pra caramba, velho Até que é Ultimate X, mano Tenta essa aqui e vê se é rápido Pronto, quebrei E é nóis, velho Ó, eu vou subir, hein, galera Quer ver como eu subo, Lisão? Mano, eu subo assim, ó Ah, você sobe assim, Lisão? Você acha que só você consegue fazer isso, mano? Aqui, ó Uh Mano, eu tô batendo a cabeça, velho Eu tô batendo a cabeça, velho Tô batendo a cabeça Oh, Superman Beleza E aí? Eu vou descer Uh Vou descer Caramba Eu gravo com Hulk maluco, velho Ele fica falando que ele é o Hulk, mano Aguante, você já viu aqui o meu quarto? Já vi, mano É, você tava nele agora, né? Então, eu tava olhando pra ele agora, cara Mas, bom Bruno, depois você tem que ver, mano Que a gente vai... Mano, o que eu vou fazer com a base do Khan Que ele construiu aqui nesse mapa? Você vai ver Lá embaixo, né? É, ele tá merecendo apanhar Porque ele acha que a base é dele, né? Mano, ele construiu o maior... Ele acha que a base é dele, cara Não é nossa Mas, bom, ó Vou fazer aqui a máquina de meta humanos Fiz Vou colocar É porque eu tô com um bloco de radiação gama na mão, velho É, mano Esse bloco é difícil demais Difícil demais Mas, ó Fiz aqui a máquina É essa maquinazinha aqui E, velho Vamos lá botar ela lá em cima, velho Porque, mano Vocês vão ver, cara Vai ficar lá em cima ou lá embaixo? Lá em cima Lá embaixo não tem essa, não O Khan acha que é dele A gente vai explodir aquele lugar Calma aí Calma aí Mano, eu tô com um TNT aqui, mano Vocês querem explodir agora? Não, mano Que que é isso? Não é meme, eles não Sabe o que é meme, velho? Eu sei o que é meme, mano Eu tô zoando Vai, Hulk vermelho Mas vai colocar onde? Cara Primeiro que não tem sentido isso daqui Segundo que vai ser aqui Pronto A máquina de... Ih, ficou meio torta Ficou meio torta Tortona E beleza, mano Vamos pra cá E agora sim Essa seria a máquina de metal humanos Mano, eu esqueci Os meus diamantes vermelhos lá embaixo, mano Ai, ai, cara É fogo, viu, galera É fogo, viu, mano Cara, deixa eu ver, mano Diamante normal, vai? Não, mano Vai Vai, vai, vai Mas dura quanto isso daí? Cinco segundos? Mano, é rapidinho Tá, mas... Rapidinho não É lentinho Ah, tá Se é rapidinho Não faz sentido deixar, velho Beleza Mas eu cheguei aqui com os diamantes vermelhos, galera Ó, pra vocês Nossa, o Bruno tá nela, mano Tá dentro dela Já tá testando, velho Vou botar aqui, ó, mano Vamos testar ela E olha como ela é bonita, velho Ó, aí você clica nela, tá ligado? Eita Ela tem muita coisa Dá pra você ser um kriptoniano, Bruno Que nem você, né? Que é o... Eu quero Ó, dá pra você ser um kriptoniano sem armadura Dá pra você ser um tocha humana, sabe? Aham Dá pra você ser um tocha humana Dá pra você ser um spinster Que é, no caso, um velocista Dá pra você ser a máquina X Que é o Wolverine, tá ligado? Deve ser um webcrawler Que, no caso, seria um Homem-Aranha Entre outras coisas Então, ó, mano Speedster, velho É isso que eu queria ser, velho É isso que eu queria ser Quero ser um kriptoniano Speedster Daí eu cliquei aqui, mano Pra virar um speedster E, velho Eu escolhi speedster, tá ligado? Daí, Bruno, é o seguinte, cara Tá ligado que velocista tem muita habilidade, né, velho? Uhum Ó Você pode escolher a cor de speed sua Você pode escolher a cor do seu olho Que nem o Black O Reverse Clásica Vermelha, tá ligado? Você pode fazer um bloqueio Você pode ter um assist Arm Vortex Que é tipo aquele soco destruidor Você pode correr pelas paredes Correr pela água Além que você pode descer aqui E pode fazer, ó Uma percepção diferente Que é parar o tempo sem armadura Olha isso, velho Vibrar sem armadura Tem um Sonic Sonic Punch Que é o soco sônico Uhum Dá pra você soltar o choque pela mão Dá pra você ficar invisível E depois Isso daqui eu não sei o que é Mas, tipo É tudo isso, cara Hã Pode ter como voltar no tempo Então Até dá Mas aí é com Black Flash, né? Não é com isso daqui, tá ligado? Mas, velho Eu acho que eu vou pegar, galera É... Virar um Speedster, tá ligado? E vou escolher aqui, mano Speed Force Color, mano Que aí eu posso pegar uma Força e Speed diferente, né, velho? Aí eu vou selecionar Aqui no 1, mano Será que dá pra pegar? Ah, eu preciso subir de Rank Inclusive é É de Rank em Rank, hein, galera? Calma aí Tá, pega Mano, gostei disso aí, velho Na moral mesmo Deixa eu habilitar o chat aqui Tá, tá Eu preciso selecionar uma classe A gente tá falando aqui Ah, é Sempre tem esses negocinhos, cara Você precisa selecionar uma classe Mas, velho Eu achei que eu tinha escolhido O Speedster, mano Calma aí Aqui É... Tá Tá falando aqui? Selecione um legado agora, tá? O legado que eu não tô ligado Como é que... Como é que... Ah... Achei agora eu consegui, hein Achei agora eu consegui, hein, mano Pronto Consegui, mano A habilidade número 1 Tá escolhida Agora acho que a habilidade número 2 aqui Eu vou botar no 4 Ah... Gasta XP, claro, né, galera Mas vale a pena, mano Cara, eu acho muito bom Vamos botar o Vibrate aqui, mano No... Tá, eu acho que eu já... Já... Já gastei tudo O Vibrate não vai dar pra colocar ainda não Tá, depois eu pego mais XP E faço mais... Mais coisinha, tá ligado? Mas, tipo, dá pra você ter muita coisa Eu queria ter Sonic Punch, velho Se eu conseguisse ter o Sonic Punch Eu já tava feliz, tá ligado? E, mano Sem armadura, galera Ali em cima já aparece Speed Level, mano Olha isso, velho Eu quero ver o negócio de Kryptoniano Olha esse daqui, Bruno O quê? Ó, ó, ó O cara tá rápido sem armadura, velho Mano, eu tô rápido sem armadura E agora vem aqui fora, galera Vem comigo, mano Se eu tô matando, velho Mano, não, velho Ah, achei Kryptoniano Beleza, ó Vai testando aí Kryptoniano Deixa eu cair aqui Beleza, ó Tô sem armadura Vocês tão vendo que eu tô veloz, né, gente? Mas você toma muito dano? Mano, eu levo dano porque tô sem armadura, né? Mas se eu posso botar uma Ultimate Armor, tá ligado? Por exemplo Ou uma Roya Guardian Armor Que é mais forte que a armadura dos heróis, sabe? Caraca, seria Mano, da hora Ó, vamos começar aqui, Lizão Pelo V Aqui, mano Tá vendo a minha aceleração aqui, ó? Aham Ela tá meio laranjada, né? Ah, ficou vermelha Ficou vermelha E aí, ó Ficou azul Eu posso trocar a cor Eu posso escolher a cor, mano Tá branca Cara, isso aqui, ó O quê? Nossa, Lizão É muito nada a ver, né, velho? Nada a ver Aí eu Acho que eu vou ficar com a roxa, velho Cara, eu gostei da roxa, velho E, mano Tipo, ou seja Cada habilidade que eu compro Eu fico melhor Mano, eu tenho 49 XP Eu posso pegar mais coisa Calma aí Agora deu curiosidade, agora Posso pegar mais coisa? Posso, mano Então vou lá em cima, velho Vai que vai, mano Mano, o que que é isso? Ô, Bruno Tenta virar Kryptonian sem armadura, mano Porque você pode usar Ultimate Armor Que é mais forte depois Eu vou ver esse negócio aí daqui a pouco Aqui, mano Esse negócio é muito, muito, muito bom, velho Ih, velho Eu vou tentar pegar aqui, ó A gente tem que fazer um bagulho de reparar a armadura, mano É, isso aí Eu acho que o Lizão é fazer uma Lizão Eu vou fazer isso aí, mano Porque aí vai ser mais fácil Que a gente ter que ir lá na base dos heróis reparar, né Mano Peguei um negócio legal aqui, galera O quê? Peguei um negócio legal aqui, hein, mano Tá vendo eu aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver Ah Eita, pega, velho Mano, armvórter Tipo quando o Flash gira a mão assim Pra fazer vento, tá ligado? Nossa Eita, pega, velho Calma aí, mano Deixa eu subir aí pra ver esse bagulho Peguei um bagulho Teste em mim Mas ele já testou Você voou longe Só que agora eu como o Hulk, né Come um Hulk, velho Mas não é devorável o Hulk, mano Não Como um Hulk Então tá bom Não, pera Realmente, mano Deu na mesma, velho Deu na mesma Você acabou de falar a mesma coisa, velho Eu acho que pra mim pegar o Vibrating, galera Eu tenho que tirar uma habilidade, mano Mano, esse Superman tá de atiração comigo Mano, você respeita o Superman aí, ó Você respeita o Superman aí, Luizão Eu joguei o Luizão pra fora da base Caraca, mano E aí dá pra você resetar o poder também Mano, que bagulho louco, velho Nossa Ah, tá, mano Pra mim usar cada poder depende Tipo, os poderes tem classes, tá ligado? Bruno Mano, galera Fiz um negócio aqui, mano Agora sem armaduras Sabe o que eu posso fazer? Subir as paredes O que é isso? Nossa Pronto Ó, vamos lá Agora, mano Sem armaduras É pra mim conseguir subir as paredes, galera Vamos testar? Uuuuh Muito legal que ele literalmente Escala mesmo a parede É, eu acho que eu corro na parede, né Tipo assim Aham Mano Será que eu posso ser um Hulk Metal Humana? Cara, pode Isso que é o fato Você pode Por exemplo, Luizão Você quer ser um tocho humana, vai Um exemplo Aí você clica em Fire Wilder E aí você tem os ataques Hit Vision Fireball Dash Smoke Aura Conclusão Mano, tem bafo de fogo Bafo É, lança chamas Tudo, mano É muito ataque, velho Cara, eu vou virar o Hulk Em chamas Não, Luizão Aqui, dá uma dica Vira o Hulk Wolverine, velho Mano, ia ser da hora, velho Ou o Hulk Homem-Aranha Mano, tem como se Qualquer coisa que você quiser Você pode lançar teia, velho Ó, mano Essa armadura do Bruno é legal também, né, mano É muito louca Mano, o Bruno tá de sacanagem comigo Mas, mano Vou falar pra vocês um bagulho Eita Corre o que eu tenho Ah, não Nessa aqui eu não consigo correr Ó, ó Eu ativei esse negócio sem querer Mano, eu vou botar minha armadura de Flash reverso Prum E agora, mano, ficou rapidão Mas e aí, mano O que vocês acharam? Vocês gostaram, assistiram participar do vídeo? Mano, gostei demais Mas eu vou usar, com certeza Ah, eu sabia que vocês iam usar, né Eu conheço vocês Mas, bom Merece mil likes E, cara Mano, lembra de comentar, velho Vem cá Aqui, mano Tem um Black Flash Um evento Black Flash Tá por aqui em algum lugar Eu vi, mano Eu tava andando por aqui Eu vi um Black Flash Então, ele fica por aqui, assim Mano, esse Black Flash, galera Tô comentando com a galera Se a galera meter muito like Comentar muito que eu tenho que bater contra ele Eu vou fazer o seguinte Eu vou enfrentar ele E pegar a armadura do Black Flash, mano Vai ser muito louco, velho Vai ser bom Da hora demais, velho Vai ser malado, Zé Então, velho Comandinha da Luizão É, comandinha da Luizão Mas, bom Mete o like aí É nóis E, velho Quero ver muito like nesse vídeo, hein Agora passa no canal do Bruno e do Luizão E vai lá E mete o like lá também Que eles vão fazer continuações E, Luizão Você ia fazer o Wolverine mesmo? Cara Eu provavelmente vou fazer Agora eu devo fazer a armadura de reparo Mas depois eu vou fazer o Wolverine, mano Ah O reparador de armadura Sabe o bagulho que eu fiz? Galera Pra quem não ouviu o vídeo do Luizão Eu fui lá No vídeo dele E a gente reparou a armadura na base dos heróis Foi muito engraçado Mas, é isso Tamo junto É nóis Fui e tchau Fui e tchau